Primeiro-ministro, Maria Alcatiri declara sétimo governo, lá hoje governo de gestão. Maria Alcatiri declara assunto, né? Já foi encontro com a Ásia Development Bank com a EDV e a Palácio Governo. Né, dejan, banheira, tamaona, período, campanha eleitoral, mas belebou o governo de gestão. Governo, governo, governo Timor-Leste, governo que é constitucional, lá hoje o governo saída, e depois servou o governo de gestão. Há uma talona, sim, há uma talona gestão. Gestão para todos os russos, gestão para a administração russos, mas não há uma talona. Se o governo, também ainda não há problema de gestão, há uma talona gestão para problemas dele. Problemas que há uma talona gestão para o russos, quarto, quinto, sexto governo. Primeiro-ministro, que tu lhe lhe, lhe lhe o governo de gestão, se mune essa fula? Só quando estamos na período eleitoral, campanha, nem o começo do governo de gestão. Entretanto, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a lorongua nulo resinen, fulano de janeiro, tinane, usa a minha competência, neve prever e a Constituição República Democrática Timor-Leste, artigo alonulo resinen, alinia F, de sobre o Parlamento Nacional, não declara eleição antecipada. Maia Guzmão, Jovial da Costa, GMN.